Ó, umas duas entregas pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, seu Luca. Ah, é? E nem as entregas. Estamos atrasados, como é que ficam? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. Com todo o respeito, seu Luca, a gente só vai terminar... Porque quando nós aceitou o trabalho do Gilson, ele falou que nós íamos receber por entrega. Fizemos hora extra e ainda não recebemos nada. Vocês não receberam? E eu? Quem é que pagou o adiantamento pra família de vocês? Quem é que tá bancando o aluguel do dormitório? Comida, transporte, todos os gastos de vocês. Acho que isso é barato? Para que vocês vão receber. Só pagar o que me deve. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Tô batomando com o senhor essa sua dívida. Ninguém. Ninguém. Não é nada. Já entendeu.